Fala galera do meu canal aqui no YouTube, no vídeo de hoje vai ser um vídeo que com certeza gente, eu vou me dar mal Porque eu vou ficar 24 horas irritando a minha melhor amiga que é a Emily Como vocês sabem, a minha melhor amiga é bem surtadinha da cabeça né gente Então quando eu começar a dar as patadas nela, brigar com ela, ela vai querer acabar comigo Agora a gente tá aqui no hotel e tamo esperando o Uber porque a gente vai pro shopping Então eu vou fazer toda a minha trapaça gente lá Vocês se preparam porque ela vai acabar comigo gente Gente, agora eu vou mostrar a nossa roupinha que a gente tá indo pro shopping A do meu amiguinho Léo é essa daqui ó Bonita Olha que blu né, bonita É, bonitinha O do Davizinho ele tá usando um negocinho laranja A tia tá usando essa blusa listrada de zebra E eu tô E é isso gente, olha aqui ó, eu gostei desse crocs, o meu crocs Amiga eu tô mostrando coisas bonitas, roupas bonitas Então o que você tá se mostrando no vídeo? Enfim gente, acho que deu certo a gente vai ficar muito brava, acho que ela não gostou Mas enfim, vamos continuar Chegamos aqui no shopping agora e eu tô pensando em comprar um presentinho pro Léo Entendeu? O Léo tá ali porque o Léo é meu amigo né gente, meu melhor amigo assim Então eu vou Gente, não vou comprar presente pra ela né, porque esse vídeo Oi Mas é porque, deixa eu te explicar Tem pessoas na nossa vida que são especiais E o Léo, eu preciso comprar presente pra ele né, porque Gente, agora ela ficou brava Amiguinho, pode escolher o que você quiser aqui da loja, tá bom? Vou levar pra você Eu também, olha Não, amiguinho, você não tá ouvindo não Amiguinho, boa amiguinho Fica na sua por favor, que eu tô falando com ele Sai de perto dele Vem cá, vem cá, vem cá Léo, eu vou comprar pra você um presente? Você vai querer ficar com ela? Não, né? Seguinte, agora a gente vai comer num lugar que só tem coisa de carne E pra quem, como vocês conhecem, a Emily não come carne né Então ela vai ficar muito brava, porque ela vai ficar lá Ué, tá, e minha comida? Não tem, porque ela não come carne Então é isso, ela vai ficar muito brava Léo, vamos comer naquele lugar ali que só tem carne Vamos Pode ser? Pode ser? Pode ser Miguinho, a gente vai comer num lugar que só tem carne Mas tipo assim, vocês... Mas tipo assim, vocês... Mas você espera que depois... Não vou esperar nada Você espera assim, vocês... Então, ó, vou resolver Se vira... Ah, como? Se vira Se vira Gente, esse é meu look aqui no shopping Se liga Meu tênis... O meu chinelinho da Corot Com essa meinha aqui Da hora E é isso E a Emily tá muito brava ali atrás comigo Tá nem querendo falar comigo Porque a gente vai num lugar agora de comer Que não tem coisa pra ela comer Só tem carne E é isso Brava Gente, gente, gente Eu tô fazendo um vídeo que eu tô irritando a Emily Me ajuda alguma coisa que eu possa irritar ela Pra ela, tipo assim, me odiar pra sempre Ela não gosta que faz isso Já sei, já sei, já sei Ela não gosta que faz isso? Ela vai te odiar pra sempre Que? Apaguei os cabelos dela Puxar os cabelos dela? Bagunça Bagunça? Ah, então... É fácil isso, porque já tá tudo bagunçando A minha meninha tá aqui esperando, gente Porque agora a gente vai pro restaurante Cara, eu não quero fazer você Que não tem carne Mas o problema é dela, né? Ah Ah, é? Ah, é? Então vou bagunçar o seu cabelo também Que você odeia Pronto Ah, ficou melhor, né? Chegou esse fonezinho aqui pra minha amiguinha, gente Tipo assim, eu não gostei muito Eu não gostei Mas eu não gostei Mas eu achei a cor dele, tá vendo, gente? Branco, não sei, prata Eu ia escolher um preto, né? Porque prata, achei minha assim Uma parada Gente, agora minha amiguinha chegou numa loja aqui Ela já tá lá dentro, tá vendo? E ela fica me perguntando se eu gosto da bolsa O que eu achei E eu vou criticar todas Todas, vou criticar todas Ela fica muito brava comigo Vou criticar todas as bolsas que a Emelie olhar Verdade, vai lá Ela vai ficar brava Ela vai falar com o do Pio em pé Ela vai ficar brava Ela tá lá dentro Toda se achando, olha lá Toda se achando Amiguinha, deixa eu ver Essa bolsa que você tá ganhando Pra você? Não, eu tô olhando Por que você tá me gravando? É porque... Qual bolsa você gostou aqui? Tô pensando em levar alguma pra você Ai, sério? Sim Tá, deixa eu ver Ah, então eu gostei Horrível Nossa, horrível Mas você tá falando pra mim Não, mas é feia Não gostei Outra, vai Vou escolher o que você quiser, hein? Tá bom Só que eu tenho que opinar Eu tenho que gostar Eu queria ter uma rosa Uma rosa? Cadê? Tem rosa Tem várias rosa aqui Aquela rosa ali? Não gostei Mas quem tem que gostar sou eu Não, mas eu que tô te dando presente Então não gostei Não, não, só dá licença Tá muito chato Tá dando certo Tá dando certo Miguinha, você quer alguma coisinha? Quero O quê? Eu quero um chocolate da Lindt Pode ser sorvete de chocolate? Não, eu quero chocolate Tá bom Então vamos lá, vamos lá, amiga Vamos lá, vamos lá Você vai comigo, vamos lá Gente, é óbvio Que eu não vou comprar um chocolate da Lindt pra ela Porque esse vídeo é pra irritar ela Então eu tenho que comprar uma coisa que ela odeia Gente, eu vou comprar um sorvete Porque eu tô com muita vontade de tomar sorvete O Léo também tá Então eu vou comprar um pra mim e um pro Léo E eu não vou comprar nada de chocolate de Lindt pra ela não Entendeu, gente? Vou comprar um sorvete Você não vai fazer isso não, né? Oi, gente Vou comprar um sorvete Eu vou fazer isso? Ela pediu um chocolate Se você não levar pra ela Você vai ver, né? Você vai ser expulso de todas as fases Então tchau, gente Tô expulso Eu sou expulso todo dia, né? Todo dia eu sou expulso, gente Gente, ó Acabei de comprar essa sacola aqui de coisinhas pro Léo Toma, Léo Da Adidas E a minha amiguinha vai ficar morrendo de ciúmes, né? Ah, sim Eu comprei pro Léo Mas quem pagou foi ele Uai, como assim? Então a minha amiguinha Ela vai ficar morrendo de ciúmes Porque eu sou o melhor amigo dela Então ela quer que eu compre um presente pra ela também Mas eu não comprei Então ela vai ficar muito brava também comigo por causa disso E agora a gente tem que achar um sorvete Cadê o sorvete? Eu não sei cadê o sorvete Mano, o sorvete é lá embaixo, amiguinha Lá embaixo Então vamos lá embaixo Então pula daqui de cima Já peguei aqui o sorvete que eu vou dar pra ela Ela vai acabar com a minha raça Gente, mas não tem problema E é isso E eu ainda vou comer um pouquinho Pra ela recusar E é isso, gente Não vou finalizar esse vídeo Porque eu não vou estar bem Eu vou te conhecer, tá? Eu vou te conhecer também, amiguinha Comprei seu sorvete Eu não gosto de caldo Mas você pediu sorvete Mas eu pedi midi É a mesma coisa? Tem chocolate aqui Não fala assim pra ela Gente do céu Eu comprei um sorvete pra ela ainda de presente E ela ainda soltou comigo Eu tô falando Você vai ser expulso de novo Graças a Deus Gente, pelo menos sobrou Isso aqui foi tudo intencional Eu sabia que ela ia querer Porque aí o sorvete ia sobrar pra mim comer Nossa, eu tô sendo bem mal nesse vídeo, né? Inteligente Inteligente Gostei Gente, a minha amiga tá estressada Ela tá brava Estressada Eu conheço ela Essa cara que ela tá aqui, ó Ela tá querendo Perdeu o amigo O que que eu faço, amiguinho? Fala pra você Gente, ela tá Ela tá muito fina Ela tá muito brava Ela tá muito quentei Amiguinha, eu queria saber Você tá brava comigo? É porque assim O que que você tá olhando, amiguinha? Um brinquedo Você quer um brinquedinho? Você quer? Sai daqui Eu não gosto de você Gente, o que que é isso? Ah, que pena Que eu ia levar esse brinquedo pra você, trouxa Pra eu levar Eu ia levar o brinquedo O que foi? Amiguinha, ó Se você me perdoar Eu levo o brinquedo que você quiser Perdoado Perdoado? Pode escolher Detalhe, eu tenho que gostar do brinquedo Porque senão eu não vou levar Pode escolher, amiguinho, o brinquedo Parece você Nossa, amiguinha Ai, você acabou com a boneca Amiguinha Achei sua casa Do mesmo tamanho Aí, ó Tem como você viver aqui tranquilamente Tá bom, amiguinha Brincadeira É zoeira Horrível, amiguinha Eu não gostei É, mas quem disse que eu tô querendo mais? Nossa Você para de ser Gente, ó Essa negócio aqui Eu tô falando de amiguinha Comprar pra ela crescer de tamanho Só que ela tá ficando brava comigo Amiguinha Você tem que comprar coisa assim Pra você ficar maior Você compra uma tesoura pra comprar sua amiga Vou ter que dormir com essa Amiguinha, você quer o que? Você quer o que? Eu vou lá buscar Vamos lá, Léo, buscar Minha amiguinha falou que é Lindt e Um suquinho Então a gente vai lá comprar Vai, amiguinha Chegando na loja Vamos escolher agora um chocolate aqui Pra minha amiguinha Pra... É... É... Tá bom É... 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 Agora um chocolate Pra minha amiguinha ficar feliz, gente Só que eu vou ter que fazer uma teulagem Com ela, mano Por quê? Não posso dar um chocolatezinho Simplesmente pra ela Pra ela ficar feliz Sendo que o intuito desse vídeo Ela fica brava comigo Não é não? Verdade É eu irritando ela Então eu tenho que escolher alguma coisa pra irritar ela Antes de dar o chocolate Já sei Antes de eu dar o chocolate pra ela Eu vou dar uma coisa que ela odeia Pra ela achar, entendeu? Tipo assim Caraca, você comprou isso? Verdade Aí depois a gente dá o bom Se você gostou dessa ideia Não Léo Essa daqui ela odeia, não odeia? Ah, não me liga Ela odeia a bala Ela odeia a bala 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 A gente vai levar um desse Pensa rápido Ó Ó Amiguinho Isso que você tá fazendo Não pode fazer Por quê? Amiguinho, você tá separando o... Pra uma bala E o chocolate Que ela gosta E agora a gente vai... Amiguinho, você não pode começar Daí a gente vai entregar a bala Vai ficar muito brava Depois a gente vai entregar o chocolate Aí vocês entenderam, né, gente? Já expliquei isso aqui dez vezes Gente, tô aqui sentado no chão Se liga No chão, no shopping, ó Porque eu tô desconfiado Porque a minha amiguinha foi embora Tipo, ela ficou muito brava comigo, sabe? E simplesmente vazou Foi embora e largou Eu e o Léozinho aqui no shopping O Léozinho tá lá, tá vendo? De boné E eu tô aqui sozinha Porque eu acho que ela foi embora Acho que ela ficou brava real E foi embora Gente, Papai Noel Papai Noel? Mas Papai Noel tá diferente Papai Noel? Gente, Papai Noel ficou mais feio? Miquinha tá mais calma Miquinha tá mais calma agora Ela tá... Calma, gente, calma Miquinha, olha só Vamos fazer uma coisa Pra você ficar bem O que você quer pra fazer? Pra você ficar feliz Pra você ficar feliz O que você quer pra você ficar feliz? Eu posso bagunçar seu cabelo? Falta aqui Falta aqui, ó Gente, eu não saí desse quarto Eu não saí desse quarto Eu não saí desse quarto Tchau Ela é toda sua Tchau Tchau Ela é mentira Deixa eu te falar Deixa eu te falar uma coisa É... Gente, o que que é isso? Me solta Eu não tô gostando de estar com fiso Não solta Não solta ela Eu não tô gostando de estar com fiso Gente, deu certo Minha amiguinha ficou super irritada Olha como é que ela tá Ela já fica Ela já fica Ela é mentira Eu tô Gente, olha como é que eu penso com o hotel É o meu cabelo, gente É porque meu cabelo é lindo, né? Aí fica saindo porfurinas rosas Ficou rosa a parede? Não Não, ela tá mostrando o negócio rosa aqui Não ficou rosa, não Ficou azul Você para de brigar com o meu namorado Eu brigo com ele, sim Eu sou da outra Eu não brigo com ele, não Briga Eu tenho uma parte rosa O que que é isso, gente? Calma Gente, calma Calma, calma, calma Eu falo aqui Era pra mim ficar numa parte rosa Você não deu uma parte rosa Você não deu uma parte rosa Eu não deu uma parte rosa Você não deu uma parte rosa Era só isso pra acabar com os problemas? Era só uma parte rosa pra acabar com os problemas Por que que eu não tinha uma parte rosa pra acabar com os problemas? Porque você não tem dinheiro A gente também não Peraí Como você vai me dar a parte rosa? Bom, gente, seguinte A minha amiga Emília Ela não tá, tipo, legal comigo Ela tá muito brava comigo Já tá de manhã Tá até chovendo, ó E ela tá ali dentro do negócio do hotel E eu preciso me redimir com ela, né, gente? Porque ela tá muito brava comigo Ela falou que eu irritei muito ela E que ela não quer mais falar comigo Que eu não sou mais o melhor amigo dela Ela me expulsou Então, tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa agora Pra nossa amizade voltar Então eu acho que eu vou no shopping Comprar um presente pra ela, gente Porque aí ela vai me perdoar Então pro ir no shopping Dar esse presente pra ela Eu vou deixar uma meta de likes Nesse vídeo de 10 mil likes Tá bom, gente? Então deixa o like aí Se inscreve no canal Que eu vou lá no shopping agora E eu vou dar um iPhone pra ela